Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A23 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Infinix Hot 11S também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o A23 tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Hot 11S, temos display infinito de 6,8 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A23, vem a câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Hot 11S traz câmera principal tripla de 50 megapixels, 2 megapixels e VGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A23 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Hot 11S veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Hot 11S conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do UA23 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do Hot 11S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com inteligência artificial. Atualmente, o A23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Hot 11S pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus